Música Boa tarde, o governo agora já está no ar. A Caixa Econômica paga hoje o auxílio emergencial a 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em abril. Luana Cairi tem as informações. Ao todo, a Caixa paga hoje 1 bilhão e 600 milhões de reais de auxílio emergencial. Entre os beneficiários estão 2 milhões e 200 mil pessoas que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial, extensão de 300 reais. Outras 1 milhão e 400 mil pessoas vão receber alguma das 5 parcelas de 600 reais do auxílio regular. O dinheiro será depositado em conta poupança social digital da Caixa e neste primeiro momento poderá ser usado para pagar contas e fazer compras por meio do Caixa Tem. O saque ou a transferência dos recursos depositados hoje será possível no dia 21 de novembro. Luana Cairi para o governo agora. Pequenos empresários que estão em débito com a União vão poder quitar as dívidas com 50% de desconto ou pagarem até 146 parcelas. As condições diferenciadas de renegociação estão na nova lei de transação tributária. A microempresária Priscila produz pimentas há 10 anos em Brasília. Ela vendia cerca de 7 mil reais em produtos para restaurantes da cidade. Mas com a pandemia os clientes sumiram e chegaram às dívidas. É prestação de carro, IPVA, o INSS, enfim, várias dívidas. Há poucos meses foi aprovada uma lei para ajudar principalmente os pequenos empreendedores. Segundo o Ministério da Economia, mais de 800 mil empresas inscritas hoje no Simples Nacional estão em débito com a União em valores de até 60 mil reais. A gente precisava de um instrumento moderno e justo. E aí a gente cria regras diferenciadas para esse pagamento, com descontos. Um desconto que varia entre 30% e 50% da dívida. Ou seja, já é um bom negócio para o empreendedor. No caso de um ano, que é o caso mais benéfico, nós temos aí uma redução na dívida de 50%. As explicações sobre a nova lei ocorreram durante um debate na internet. A conversa reuniu especialistas em tributação e representantes do governo. Toda a dívida do Simples, ela está incluída na transação, mesmo que seja ICM e ISS. Então, as empresas do Simples, elas estão abrangidas no processo da transação. Esta edição termina aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho